O espetáculo Em Busca da Terra do Nunca traz para vocês Liz Rosa. O espetáculo Em Busca da Terra do Norte Um é pouco, três é demais É melhor, dois não deixe pra depois Ame, dê bexame, não reclame, não xingue, não ame Pedro falou que o rabo do tatu Não cabe no buraco do canino do panguela E confirmou que o galo não cantou Que a clara com a gelo se misturou na panela E garantiu no fundo do fulinho Que as águas do Brasil nunca caíram na favela Não leve a mal se a foto do jornal Mostrou a sua cara que não era mais aquela Você vem de bossa Que eu sou mais um baião Sem tirar nem pôr Suingue tem batuque Tem suingue tem batuque Tem suingue tem batuque Quem falou, já disse Se jurou, prometeu Quem mentiu, sentiu Que caberavam juntos no nó de trapadeira Um é pouco, três é demais É melhor, dois não deixe pra depois Ame, dê bexame, não reclame, não xingue, não ame Pedro falou que o rabo do tatu Não cabe no buraco do canino do panguela E confirmou que o galo não cantou Que a clara com a gelo se misturou na panela E garantiu no fundo do fulinho Que as águas do Brasil nunca caíram na favela Não leve a mal se a foto do jornal Mostrou a sua cara que não era mais aquela Você vem de bossa Que eu sou mais um baião Sem tirar nem pôr Suingue tem batuque Tem suingue tem batuque Tem suingue tem batuque Quem falou, já disse Se jurou, prometeu Quem mentiu, sentiu Que caberavam juntos no nó de trapadeira Um é pouco, três é demais É melhor, dois não deixe pra depois Ame, dê bexame, não reclame, não xingue, não ame Pedro falou que o rabo do tatu Não cabe no buraco do canino do panguela E confirmou que o galo não cantou Que a clara com a gelo se misturou na panela E garantiu no fundo do fulinho Que as águas do Brasil nunca caíram na favela Não leve a mal se a foto do jornal Mostrou a sua cara que não era mais aquela Você vem de bossa Que eu sou mais um baião Sem tirar nem pôr Suingue tem batuque Tem suingue tem batuque Tem suingue tem batuque Tem suingue tem batuque também Tem swing, tem batuque, tem swing, tem batuque, tem swing, tem batuque também